O que foi? Perdeu o quê? Eu não. Então, o que? O que diabos está fazendo aqui? Nada. Como nada, você está me estorvando? O que está fazendo, Chaves? Estou estorvando, seu madruga. Ah, desculpa também, desculpa também, desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa. Já, desculpa, percebeu? Pegou-se a sua mãe. Da parte de quem? Da minha parte. Ela estava pro senhor? Sim, mas chegou o bombeiro para ver o ganamento e ela veio mostrar onde está o defeito. Ah, a propósito, você não sabe onde está o defeito. Sim, está aí, chazenho. Não, seja pronto, eu estou falando de caramento que quer vamos outro dia. Ah, não? Então, quer dizer que foram vocês que causaram lá, vai, ah? Mas foi sem querer querendo. Ei, claro, claro. Mas é verdade, professor, eu quero ser uma verdade. O quê? Que quer que eu vou achar, como é? O senhor, a vida, você sabe o que é isso aí, é isso aí? Algo, chefe, você tem aí, eu. Que senso. Mas é verdade que foi sem querer querendo, porque, sabe, nós estávamos brincando, eu e o Kiko. O Moro bem antes, estávamos tarde, por quê? O que disse, Chaves? Que estávamos brincando, eu e o Kiko. Estávamos brincando, Kiko e eu. Ah, você não estava lá, vai? É o dizer, é assim que você deve dizer. Estávamos brincando, Kiko e eu. E eu? E eu? Eu e o Kiko. Kiko ou é? Kiko ou é? E eu que disse? Eu e o Kiko. E o Kiko? E o Kiko. E o Kiko ou é? Kiko e eu. E eu e o Kiko. E eu e o Kiko. E o Kiko e o Kiko e o Kiko. De nada, doutorinda. Não, eu estava descer no ligador. Ah, por favor, você está constatado o defeito. Ah, sim, você tinha constatado. Não te mais constatado. Vem cá, eu vou te botar de volta. Vem cá. Então quer dizer que se o defeito está constatado, então não precisamos mais sair calados em lábadas. Não, em lábadas não. Então o quê? Viva oce. Olha, eu ia dizer que cada sai me ajudar a jogar a água que já está sobrando. Ah, boa, sim sim. Vamos jogar a água que está sobrando. Ah, tá, 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 tá. Você tem que jogar a água que está sobrando. Não, você tem que jogar a água que está sobrando. Ai, pera aí. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, pera aí. Poxa por lá, meu. Ah, pera aí. Ah, pera aí. Ah, pera aí. Ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Não, não, não! Ah! Ah!